Diário de leituras, parto número 2 de Março. Parece aquele início dos filmes em que parecem assim as claquettes e tchum, take 2! Neste caso é mesmo take 2 porque a máquina decidiu ficar sem bateria enquanto eu estava, mesmo no início do vídeo. Por um lado ainda bem que foi mesmo o início. Assim, posso começar de novo em vez de estar a apanhar coisas no ar, mas pronto. Enfim, não é para isso que estamos aqui. Vamos falar sobre os livros que eu li desde a última vez e eu da última vez disse que estava a acabar de ler o Dreamcatcher já lá vou porque antes de acabar o Dreamcatcher acabei por ler um livro inteiro. Um livro pequeno, obviamente. Podia não ser assim tão óbvio, podia ter sido um livro grande. Bem, mas não interessa. O livro... Eu peguei neste livro, que vos vou falar a seguir porque eu fui-me tentar deitar cedo não resultou, obviamente, mas estava sem sono. Portanto, peguei num livro ao calhas da minha estante e pensei assim eu leio um conto ou dois e depois vou dormir. E... Só fui dormir depois de terminar o livro. O livro é que o Little Birds da Anais Nin é um livro de contos eróticos um clássico de contos eróticos que tem à volta de 13 contos. Pois, e eu li os todos de uma assentada só. Foram 2 horas e ao invés de ir dormir não me falo de ativo a ler contos. E gostei muito dos contos. Estou a gostar muito da escrita da Anais Nin Isto tem uma letrinha muito pequena e aqui a esperta ainda teve 2 horas a ler sem óculos apesar dos meus óculos terem para ver mais ao longe do que ao perto a ideia era mesmo eu ir dormir portanto, não, não resultou só fui dormir depois acabar de ler o livro e gostei bastante e vou ler mais coisas da Anais Nin e... acho que com... brevemente haverá mais um livro da Anais Nin na minha estante. Depois terminei o Dreamcatcher do Stephen King o livro... como é que... como é que a Mariana dizia no meu Instagram? Que era um livro com muitas peculiaridades é verdade, é um livro que não agrada a maior parte das pessoas, acho eu é um livro muito sui generis para ser uma palavra mais bonita ou não eu gostei imenso do livro eu dei-lhe 5 estrelas porque o livro entregou tudo aquilo que eu queria tudo aquilo que eu estava à espera porque eu já conhecia a maior parte do livro por causa da adaptação cinematográfica a adaptação cinematográfica é muito, muito semelhante ao livro de uma maneira positiva obviamente que há coisas que têm que ser sempre modificadas porque é um meio diferente e há também um ponto muito particular em relação a uma das personagens que é em relação ao... Daditz que é diferente no filme em relação ao livro mas que eu gostei na mesma... eu adorei este livro, ok? e depois tem... a minha cena favorita do livro e do filme e que no filme é mesmo espetacular é o facto... há uma das personagens que eu vou ter que ver os nomes que eu... esqueci-me sempre os nomes que é o Jonassi em que ele... existe um alien que... começa a viver no corpo dele não vos vou dizer como, não interessa e... ele tem algo diferente das outras pessoas que faz com que... portanto... o alien é tipo parasita mas ele tem algo diferente das outras pessoas o Jonassi que faz com que ele consiga criar uma barreira dentro dele próprio ele cria uma sala de uma maneira muito visual começa a transformar aquela sala no seu próprio escritório cheios de papéis e documentos tem a sua secretária tem um telefone, tem uma janela tem tudo e mais alguma coisa e... para mim isso é... essa parte acho que é extremamente criativa o autor podia estar um bocadinho a viajar a maionese quando estava a escrever o livro mas eu acho que essa cena está muito espetacular e faz-me lembrar um pouco um livro que foi o meu primeiro livro do Stephen King que foi A História de Lissé em que também há essa sensação de divisão dentro de nós próprios de uma maneira muito visual mas por acaso o outro acho que é com um mundo paralelo neste caso não é com um mundo paralelo é mesmo dentro da personagem do Jonassi e eu gostei imenso disso portanto... e o resto do livro está tudo muito semelhante ao... as partes militares eu não estava à espera que fossem tão desenvolvidas porque eu acho que no filme não estão tão desenvolvidas como estão no livro mas não... acho que funciona muito bem talvez foi as partes que me tenham gostado mais a ler porque eu queria saber o resto em relação às outras personagens mas tirando isso foi mesmo um livro que eu gostei muito e pronto lá está é daí as 5 estrelas depois um livro que... por isso eu tenho que explicar aqui outra coisa eu durante este mês decidi experimentar o Script que é um serviço de subscrição em que a pessoa paga entre 8 e 9€ portanto aquilo está em dólares americanos portanto 8,99€ na altura que eu fiz a conversão deu à volta de 8€ mas entre os 8 e 9€ e no Script a pessoa tem acesso a uma biblioteca de livros audiobook ou ebooks e eu entretanto este mês estive a aproveitar para experimentar os serviços se era algo que eu iria continuar a querer usar e já cheguei à conclusão que se este serviço tivesse esta quantidade de livros disponíveis e há 2 ou 3 anos eu não tinha comprado tantos livros as minhas estantes estavam muito mais leves o que não era necessariamente mau significava que eu tinha mais dinheiro no banco mas significava que por este preço tinha conseguido aceder a livros alguns deles que foram livros que eu comprei enfim isto tudo para dizer que o Dreamcatcher eu ouvi em audiobook no Script portanto foi uma conjunção de ler o livro e depois acabei por pegar num ainda bem que fiz assim pegar num outro audiobook porque foi assim uma maneira de eu finalmente ler este livro que é um clássico de literatura infantil ou juvenil ou se calhar mais infantil do que juvenil um clássico em inglês que é o The Wind in the Willows do Kenneth Graham existe uma tradução para português eu não me recordo que editora mas eu descobri alguém a partilhar no Instagram esse que estava a ler esse livro ou que tinha lido esse livro portanto eu penso que seja O Vento nos Salgueiros acho que é essa a tradução portanto eu ouvi em audiobook gostei imenso do narrador portanto lá está foi outro livro que eu ouvi no Script gostei do livro mas eu lembro-me quando era pequena de ver na SIC eu não sei se era perto do Natal mas penso que fosse mais ou menos nessa época uma adaptação para TV com as figuras não eram desenhos animados eram que pareciam quase entre fantoches ou alguma coisa assim do género e eu adorava essa versão e portanto as memórias que eu tenho disso são melhores do que a experiência de leitura que eu tive com o livro portanto eu digo que gosto mais da adaptação do que este livro é um livro que eu irei muito provavelmente reler eu também tenho ideia que a história para TV está contada de maneira diferente e talvez também de ser essa uma das razões para gostar mais gostar mais para a ação do que este livro está contado alguns dos dos capítulos poderiam ser quase como contos separados porque não existe uma narrativa ao longo da história mas não há não quer dizer que esteja necessariamente interligada existe apenas um uma uma linha temporal que acaba por unir todas estas pequenas histórias depois de seguida em 24 horas foi quase 24 horas pelo menos foi em dois dias quase que podia ter sido uma leitura no mês passado para o 24 horas um livro por isso é que quando me dizem 24 horas eu consigo ler livros muito grandes em 24 horas o livro é isto o livro são 528 páginas mas pronto é um policial é o The Devil's Star do Joe Nesbo eu gosto imenso do Harry Hall e do e descrito do Joe Nesbo porque o Joe Nesbo escreve de uma maneira que faz com que a gente seja continuar a ler o livro eu quero saber o que vai acontecer esta personagem e este livro finalmente termina um capítulo da vida do Harry Hall que it was about time de fechar esse capítulo mas eu penso que o futuro não vai ser muito brilhante para o Joe Nesbo que estupidez para o Harry Hall porque mais psicopatas e serial killers vão aparecer nos próximos livros e eu acho que este vai ser aqui um ponto muito importante de mudança para a personagem e eu estou entusiasmada para ler o que é que vem a seguir é difícil explicar o que é que acontece nestes livros mas eu posso vos dar um exemplo do que é que é a narrativa de um livro do Joe Nesbo um livro do Joe Nesbo nós começamos com uma série de serial killers normalmente o Harry Hall está pelo menos nos últimos livros tem estado bastante bêbado que é o calcanhar daqueles dele por várias razões ele é um bêbado e ele de alguma maneira é posto entre a espada e a parede durante este caso porque é verão há poucas pessoas que estão a trabalhar eles precisam mesmo que ele trabalhe e no final ele sabe que vai ser despedido qual é a motivação que ele tem para trabalhar nenhuma ainda por cima tem que trabalhar com o tipo que ele considera que é o inimigo dele para saberem o porquê tem que ler os livros anteriores mas pronto e as revérias e voltas que este caso dá são muito interessantes se precisava de tantas páginas provavelmente não mas não deixa de ser interessante ler estas páginas todas portanto aí não vou criticar muito vou só criticar um bocadinho o que é que eu tenho a me dizer mais? acho que não tenho mais nada a dizer estava a pensar assim mais alguma coisa a dizer mas depois acho que entro em spoilers portanto recomendo a escrita do Joe Nesbo e a série do Harry Hole para quem goste de policiais com um je ne sais quoi de macabro mas eu não acho que seja dos dos mais violentos por acaso acho que os de Jonalina as cenas em cima do crime são mais violentas do que esta pelo menos é aquilo que eu tenho memória posso estar ainda nada depois de seguida li um livro um e-book no Scrib que era um livro que eu já andava a numbrar há algum tempo e fiquei muito contente do livro estar lá porque assim li e vou ainda decidir se vou comprar o livro ou não pelo menos na versão em hardcover não vou comprar porque estou-me a pedir 20€ pelo livro e eu acho que o livro não vale esse dinheiro o livro é Words Are My Matter Writings About Life and Books portanto de 2000 a 2016 With a Journal of a Writer's Week que é um livro da Ursula K. Le Guin a escritora do livro de Ertzine portanto é um livro de ensaios o que fez com que eu abrisse uma nova coluna no meu excel onde eu meto as minhas leituras portanto eu já tinha tenho uma coluna para livros uma coluna para novelas uma coluna para contos que é a maneira de saber quantos contos é que andam a ler e agora tenho uma coluna para ensaios e eu não li eu não li todos os todas as coisas deste livro fiz uma seleção porque os ensaios foi a única coisa que eu li todos depois tem uma parte que são reviews de livros ou coisas escritas à volta de livros e eu estes confesso que não li todos porque havia livros que não me interessavam apenas li de livros que ou já li ou estou interessada em ler e acabei por adicionar mais alguns livros à minha TBR not funny portanto os ensaios que aparecem neste livro têm vários temas mas os temas principais são sobre o género géneros literários em particular sobre a diferença a diferença que muita gente continua a achar que existe no facto de se um livro tem um género ou seja, fantasia, ficção científica, horror policial outra coisa qualquer são livros menores em relação àqueles que são considerados literatura portanto Ursula K. Lewin tinha opiniões muito demarcadas sobre isto e é muito interessante ler isso é também muito interessante ler as opiniões que a autora tinha sobre o papel da mulher como escritora porque ela como escritora o que ela está interessada é escrever não necessariamente se é sobre o género feminino ou sobre o género masculino mas escrever, contar as histórias que ela quer contar no entanto, ela como escritora também quer ter o mesmo crédito por aquilo que escreve e não ser algo menor porque ah, é mulher e isso eu acho que também é algo extremamente interessante eu partilhei algumas citações no Goodreads de algumas citações que eu gostei bastante e que marquei fiquei com imensa vontade de ler Jorge Luís Borges porque ela menciona em vários ensaios este autor fiquei interessada, não sei se em ler os ensaios se em ler coisas mesmo em particular seria quantos porque lá está, é a minha onda achei muito interessante algumas portanto, alguns ensaios ou coisas que ela escreveu sobre, por exemplo The Man in the High Castle do Philip K. Dick que foi um livro que eu já li também achei interessante ela escreveu um ensaio vamos chamar-lhe ensaio, pronto sobre o Huxley portanto, foi aliás, é uma introdução uma edição do do livro do Huxley que agora me estou a esquecer do nome mas que ainda li o mês passado como é que me estou a esquecer do nome? bem, enfim, não interessa muito interessante fico com vontade de ler o Solaris do Sanislao Leo Lem, aliás porquê que eu li levo? Sanislao Lem exatamente porquilo que ela escreveu sobre o livro gostei também existe um ensaio que ela escreveu sobre aliás, é um ensaio que reuniu várias coisas que ela escreveu sobre este autor que é o nosso autor da nossa praça portuguesa portanto, é o José Sarmaga obviamente, só poderia ser e foi muito interessante porque ela fala sobre a maneira como ela leu a obra do Saramago algumas coisas sobre a vida dele porque alguma parte daquilo que ela escreveu era uma introdução às obras em e-book do Saramago portanto, eu achei isso muito interessante e ela também falou sobre quais as obras que ela gostou mais do Saramago portanto, ela leu praticamente tudo aquilo que estava publicada até à época em inglês do Saramago e é muito interessante ver esta visão não a nossa visão portuguesa portanto, uma visão de alguém de fora sobre a literatura do Saramago a maneira de escrever do Saramago e até mesmo as histórias que ele escreveu porque há histórias que o Saramago escreveu que são muito portuguesas enquanto que há outras que têm um universo assim muito mais alargado portanto, achei isso muito, muito interessante portanto, estes foram alguns dos exemplos de coisas que eu li deste livro eu gostei imenso do livro ainda estou a ponderar se vou comprar o livro em formato físico porque houve muita coisa que eu não li no livro o livro são só 300 e tal páginas, portanto vou ponderar e de certeza que vou ler mais ensaios da autora um livro que vocês irão ver num vídeo brevemente é um vídeo só sobre ele em que eu fiz o unboxing e depois vou dar a minha opinião sobre o livro que é aqui A Queda de Gondolin do Tolkien este livro foi-me cedido pela editora, portanto pela Planeta e eu estou muito entusiasmada com esta leitura já li uma parte do livro mas vou deixar todos estes pensamentos para o vídeo em que irei falar dele depois de seguida, o que é que eu estou a ler mais? estou a ler muita coisa ao mesmo tempo portanto, estou a ler esta Queda de Gondolin estou atrasada aqui na leitura do quarteto de Earthsea portanto, estou na praia mais longínqua e já deveria estar a ler o Terranul portanto, estou aqui sensivelmente a meio do livro mas não há problema mas, como se eu não tivesse mais mais coisas a ler tenho dois livros que ainda não marquei no Goodreads que estou a ler, mas que eu já os estou a ler portanto, estou a ler o Este País Não É Para Velhos do Cormac McCarthy em que eu neste momento estou a fazer uma mistura de leitura entre o livro, que tem uma boa tradução eu estou gostava de tradução mas a maneira como o McCarthy escreve é interessante vamos dizer assim porque cada capítulo começou-se uma parte do livro e nós começamos com uma personagem escrita, neste caso, está em itálico depois aparece outra e não nos é identificado quem é a personagem portanto, quando há diálogo não há a indicação de diálogo existe parênteses a fala da personagem parênteses a fala da outra personagem eu disse parênteses não é parênteses que estive a ler como é que se diz? parágrafo sim, parágrafo parágrafo personagem, parágrafo personagem portanto, isso torna a leitura um pouco interessante devemos chamar-lhe assim e por isso eu estou a fazer a leitura entre o livro e a versão áudio também do Scribb gosto imenso do narrador o narrador tem uma voz muito boa e ele faz ele modifica ligeiramente a voz consoante as personagens que estão a falar e isso ajuda um bocadinho a perceber onde é que está e estou a gostar bastante apesar de ser um livro bastante violento mas eu também já estava a esperar disso o outro livro que eu comecei a ler mas também estou aqui uma ou duas páginas do segundo capítulo é aqui o The Butcher's Hook da Janet Ellis porque é um dos livros que saiu dos papelinhos para papelinhos não Natalia Arlecoube para março e gostava de ler até porque vai ser a escrita do primeiro parágrafo o primeiro da parágrafa do primeiro capítulo é daquele género de livro que dá vontade de pegar se alargar o livro quando ele acabar portanto penso que vai ser também algo interessante de ler o Este país não é para velhos é um bocadinho mais... não é tão rápida a leitura eu tinha ainda mais um livro mas eu acho que já não vou chegar a ele aliás eu já o arrumei aqui na estante que era um livro da Robin Hobb mas entretanto como chegou mais um livro da Planeta que eu vou mostrar-vos agora eu penso que provavelmente irei ler este livro da Planeta em vez de ler o livro da Robin Hobb e irei ler Robin Hobb no outro mesmo o que está aqui nesta caixa maravilhosa como boneca é o novo livro da da CJ Tudor e caiu tudo no chão yeeey! levaram a Annie Thorne da... o livro só sai no dia 2 de Abril e entretanto eu gostava de começar a ler o livro portanto mais uma das razões para não... alguma coisa... o ano passado houve muita gente que leu o Homem de Giz e gostou imenso eu não cheguei a ler o Homem de Giz mas o livro foi-me recomendado e escrita da autora também portanto eu estou com muita curiosidade sobre este este parece-me ser também um livro muito interessante é sobre uma personagem em que... é sobre uma personagem que a irmã dele desaparece e... e uns anos mais tarde ele vai tentar descobrir o que aconteceu à sua irmã e... a boneca eu acho que tem qualquer coisa a ver com isso e a vista de vir com uma boneca portanto... uns anos mais tarde a personagem principal vai tentar descobrir o que aconteceu à sua irmã porque está a voltar a acontecer a mesma coisa estão a desaparecer crianças e depois a regressar e agora... realmente a parte da boneca deixa-me muita curiosidade agora assim aqui pronto... a boneca andava sempre com a irmã da personagem principal e... tinha o nome maravilhoso de Abby Olhos espero que vai ser muito interessante portanto eu estou curiosa com este livro e deve ser também uma das minhas próximas leituras digam-me se já leram algum destes livros ficar interessados em ler algum deles e... quero um próximo vídeo em... todo mundo pra ver... agora... vamos pro Jetzt Obrigado.